Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 15 versículos 18 a 21 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo O mundo por isso vos odeia Lembrai-vos daquilo que eu vos disse O servo não é maior do que o seu Senhor Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome Porque não conhecem aquele que me enviou Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós somos chamados a viver com fidelidade o Evangelho A nossa estrada é o seguimento de Jesus Mesmo quando esse seguimento nos custar Incompreensão, julgamento Como também muitas vezes o nosso testemunho autêntico e verdadeiro Entrará bem dentro do coração das pessoas Aliás, muita gente pode discutir ideias, doutrinas, palavras Mas vida não dá para discutir Vida, testemunho, clareza, retidão, não dá para discutir Mas nosso Senhor nos alerta para essa contraposição Quando nós encontramos Todas as situações existentes no mundo de hoje Os contra valores que não tem nada a ver com o Evangelho O mundo que quer se proclamar laico E nesta compreensão Pensa que a fé não pode Influenciar nada no dia a dia das pessoas Os resultados já aparecem Qual deve ser a nossa atitude? Simplesmente deixar-nos levar pela correnteza Pelo mar de ideias, de indiferentismo, de relativismo Não Somos chamados a uma contínua fidelidade ao Senhor O que não significa Que nós somos chamados a ser fanáticos Não Ser coerentes no amor a Deus e no amor ao próximo Testemunhar a verdade Quando fizermos assim Encontraremos sim contraposição Mas temos a certeza De que o nosso testemunho incidirá Bem dentro do coração das pessoas Palavra de vida eterna Música 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 Legenda Adriana Zanotto